Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Tremor, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever agora, ou se você vai tomar um Kamehameha. Você vai ficar aqui porque a última vez você fez quase besteira. Contenção! É, contenção, porque você pegou e pousou a nave, tu lembra onde né? Ah, eu lembro, mas o seu amigo que falou. Na piscina do Vegeta. Ah, mas foi seu amigo que mandou. Meu amigo, qual amigo? Ah, o Wolf. Pera, o Wolf mandou pra pousar na piscina do Vegeta. É, ele falou assim, pousa na piscina do Vegeta, só desoa. Você acha o Bocas legal? Ah, eu também te acho legal o bolinho. Não, ouse devorar o bolinho, entendeu? Ah, mas eu não gosto de bolinho. Uma mordida dele é como se fosse tipo, sei lá, um universo esmagando outro universo, entendeu? Ah não, mas relaxa, eu sou vegano. Ah tá, beleza então, tá suave então. Beleza. Pera, mas ele... Deixa quieto, vai. Tá, quem que pediu ajuda aqui eu nem vi direito. Olá! Dezessete? Não qualquer dezessete, por favor. Camisa rasgada nos ombros. Uhum. Cabelinho longo. Uhum. Lente de contato escura. E... E... Roupa de cowboy? Cowboy? Você é o... Super dezessete? Sou e... O que você tá fazendo aqui de novo? Ah, é que eu preciso da sua ajuda. Pra quê? Bom, sabe o doutor Mark Gero? Bom, olha, acabei de sair de uma missão onde o Bardock e o Goku tinham se fundido. O que que você quer? Hum, eu quero uma ajuda muito importante, né? Então, sabe o Neo? Ah. Sofuro Jim que criou o Baby. Aham. E sabe o Mark Gero, né? Que criou os androids. Aham, 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 aham. Então, eles estão numa missão super importante, né? De trazer VAR e todo mundo de volta. Sei. E eu quero a sua ajuda pro plano deles dar certo. Ah, pera, pera, pera. Você pediu ajuda pra um patrulheiro do tempo que ajuda o tempo... Uhum. Trazer todo mundo lá do outro mundo pra cá. É, pode destruir o Goku e o Vegeta e todo mundo. Por que que você tá na casa do Goku? Pera, você não derrotou o Goku, Gero? Derrotei. Pera. Goku? 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 É que tipo assim, eu spawnei um inimigo dele assim, tá ligado? Ah, não, esse aqui não. Ele não. O Kiwi não. Você, é verdade que você é membro da raça do Bocas? Só, mas o Bocas, ele é meu primo, tá ligado? Sério? E você foi derrotado pelo Vegeta tão facilmente. É. Pera, e quem que derrotou o Goku? Eu. Derrota ele, primo dos Bocas. O Kiwi derrotou ele? De... Não. Quem que derrotou o Goku aqui? Você vai ver, tem que derrotar todos os meus inimigos antes. Ah, eu tenho que derrotar? Derrotei. Derrotei. Não. Não. Não, o Gudo não, né? Para. Pera, você fez eu paralisar, é? Fiz, mas era pra mim destruir você. Então, eu vou te atacar agora, eu vou te atacar. Você não faz nada quando você paralisa o tempo. Eu não gostei dele. Quem que é o próximo que você tirou do outro mundo? Vem aqui. É. Tá preparado? Tô. Tá preparado mesmo? Tô. Então vai. Quero ver você derrotar isso daqui. Ah, não. Outro Kiwi. Outro seu? Outro? Por que que você voltou? É. Então, agora eu sou o tio do Bocas. Ah, não. Pera, você é o tio... Então, você é o tio do Bocas e o tio do Kiwi? Uhum. De que você ia fazer? Ah, vim destruir você. Ah. Super 17. Seu plano vai dar errado. Eu não vou ser a favor do seu plano. Olha pra trás. Ah, não. Broly? Do filme que você é fraco? Pera. De quem você tá chamando de fraco? Você, ó. E é Goku. Kakaroto. O Kakaroto foi derrotado pelo Super 17. Ah, então eu não tenho um motivo pra ficar aqui. Você chamou ele à toa, viu? Ah, não. Que o do poder sempre falha. Obrigado. Destruir a casa do Goku gratuitamente por causa de você. Aham. Tati, você vai me ajudar ou não? Vou te ajudar. Não. Você é do mal. Você tem planos do mal. Você quer derrotar os guerreiros Z. Eu não vou te ajudar coisa nenhuma. Ah, é? Então eu vou trazer um guerreiro diferente. Ah, não. Eu sou o Dodoria. Ah, não. Eu sou o Dodoria. Cadê o Vegito? Eu quero me vingar dele. Cadê? Eu quero viver você destruindo o Dodoria. Eu tô como olhando com uma cara pra você, tipo... O que é que é? Uhum. Bota outro também. Sei lá, o Gnil. Bota o Botter. Sei lá, bota... Ah, não. O Hildeg... Esse aqui é forte. O Hildegã, hein? E aí, Hildegã, sobe? É sério que... Que você tava preso por causa de um cara da flauta lá, o Tapion? É. Você ficou bravo quando você foi derrotado? Uhum. Ah, não. Já nem... Gucu Moleque? Vocês serão derrotados. E graças ao meu amigo Super 17... Ah, não. Soldado Fris Aleatório? Fris Aleatório? Pera, quem são esses Arcosians? Quero, é só derrotar todos eles. Ah, não. Vai! Você não quer... Não queria emoção? Eu quero emoção. Vem. Pera, você já matou o Fris Aleatório? Vem aqui vocês atrás. Todo mundo vem atrás de mim. Vem. Isso. Vem vocês. Vem. Isso. Isso, você também. Vem também. Agora é super. Voltei. Ah, não. Fris Aleatório? Voltei. Por que você tá tudo quebradaço? Ah, porque eu tomei uma sua do Goku no outro mundo. Você tava tomando uma sua do Goku no outro mundo. É, mas agora eu voltei. Mas eu sou o Goku Black. Eu voltei. Vem aqui, Trevor. Por favor. Eu acabei de fazer... Ó, eu vou falar. Antes de... Antes de vocês fazerem essa missão... Antes de... Não, 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 não. Boa, Cass. Você não tá na contenção, não? Eu tava conversando com o senhor Cake. Senhor Cake, vem aqui. Derrota os caras, senhor Cake. Eu posso. Derrota o Frieza também. Eu posso? Tô só na contenção. Ah, você? É. Contenção. Não protegeu a nave direito. Ah, tá bom. Pronto, senhor Cake. Ah, não. Você tá ainda, Frieza, aí. Pronto. Pronto. E... Pronto. Não vai fazer o Frieza voltar de novo. Você derrotou todos os meus guerrinhos. Pode fazer quem voltar agora? O céu? Ah, legal. Ah, não. O céu. Ah, não. O céu. Vem aqui. Isso. Senhor Cake. Que você tá fraquinho hoje, hein? É porque o céu. Ele tá com todas as células de todos os pads. Ah, entendi. É porque ele não... Ele não tá querendo usar todas as forças dele. Ou vocês não conseguem derrotar o guerreiro céu. Já derrotei. Ah, não. O outro... Você voltou de novo, céu. Ah, não. De novo, céu. Bocas. Próxima vez eu te dou uma chance, tá? Mas você não pousa mais na piscina, ok? Ah, eu tô triste. Por quê? Meu tio tava ali. Nem falei oi. O Kiwi? É, o Kiwi. Mas pelo menos você não é mais da raça do soldado do Freezer, né? Ah, verdade, né? Verdade. Cadê o Super 17? Ah, chegou na hora do chefão. E aí, Super 17? Vamos? Ah, não. Bocas, você me pertence, véi. Não. Isso, vou lá, Sr. Cake. Por que você sempre derrota o Freezer que eu sempre volto ele ao vida? Você vai trazer 10 mil... Aproveita e traz ele de outros lugares também, por acaso. Traz um milhão de Freezer também. Ah, não. Oi, Freezer. Vocês gostam do Goku? Todos ataquem ele. Ah, não, 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 não. Todos não. Não é um monte de Freezer atrás de mim, né? Todos atrás dele. Vai, ataca aqui mesmo, vai. Isso, boa. Isso, vem, vai. Posso ajudar a tremo? Voa para cima, voa para baixo. Voa para cima e voa para baixo. E sabe o que vocês não têm? O quê? O Freezer de verdade. Eu vou derrotar vocês com a técnica do Curirinho. Só para zoar vocês. Quero ver você derrotar todos eles. Não. Você viu? Ah, não. Vocês não são fortes, Freezer? É que eles não treinaram direito. Esse aqui é o Freezer da versão GT, que nem treinou. Não fala isso de mim. Você nem tem o modo Gold. Pronto. Quer saber? Não. Desisto. Tá, você pode... Quer ser um patrulheiro do tempo? Pode ser amigo do Bocas. Pera, mas o Bocas é legal? É. Quer ver? Conversa com ele que você vai achar maneiro. E aí, beleza? Ah, e aí, mano? Beleza? Gostou do Bocas? Gostei. Ele é parça. Você é o patrulheiro. Você é o patrulheiro do tempo? Boa. Você é sete. Aê. Esquece o Dr. Gero, o Neo, essas coisas. É, faz sentido. Pera. O que ele está fazendo? Ele está morrendo para nós. Não. 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 Pronto. Bora lá. Aê. Beleza. Ainda bem que eu tinha a minha super máquina. Eu piloto. Você está piloto, é isso? Claro que eu sei. Então clica no botão aí. Posso pilotar, Trevor? Bocas? Hã? Você promete que você não vai pousar numa piscina? Prometo. Não vai pousar no banheiro? Aham. Você vai pousar onde? Deixa eu ver. Já sei o lugar. Hã? Em cima da casa do Frieza. Boa ideia, vamos. Vem, Bocas. Você vai te pilotar.